Pathy, vamos lá, valendo 100 reais pra você, me responda, essa que é fácil, hein, essa é fácil, hein, o que na mata é de carne, o que na mata é de carne e na rua é de ferro? Na mata é de carne? Na mata é de carne e na rua é de ferro. Árvore? Errado, Pathy, errado, ó, na mata, árvore é de carne, por acaso, ó, na mata, na mata, ele é chamado ele é de carne, e na cidade ele é de ferro. E eu vou dar uma dica, então, vou dar uma dica, que quando você anda de carro, ele fica atrás de você. Ele fica atrás de você, normalmente fica atrás, alguns ficaram na frente, antigamente, mas hoje fica só atrás. Ó, na mata é de carne, na cidade é de ferro, e quando você senta no carro, ele fica lá atrás. Fica atrás. Normalmente fica atrás. O que que é? Impossível, Chene, não faço isso aí. Ah, Pathy, você não sabe essa, Pathy, achei que você ia responder, agora você pensou, pensou, falei, agora sai daí. Na mata é de carne, na cidade é de ferro? Não sabe? Nunca vi um negócio desse. Entra nos comentários aí, que você vai ver. Se fosse, ele manda a mão de textura. Não, ah, você não sabe nada.